Oi! Meu nome é Aline Gonçalves, atriz e arte educadora, e esse é o Bora Te Atrar! Oi! E aí, meu povo, minha fova! Como vocês estão? Sabe que dia é hoje? Quinta-feira, dia de dica do... ET! E aí, ET? Toca aí! Conta pra gente, ET, qual é a dica de hoje? Chega, mãe! Conta aqui! Ai, eu adoro! Gente, hoje a dica do ET é a coisa mais fofa que você vai encontrar. Pode ter certeza que você também vai amar, assim como eu amei. Pra galera dos anos 80 e 90, que nem euzinha aqui, era muito comum a gente curtir uma sessão da tarde com os nossos filmes preferidos. E alguns deles eram figurinhas carimbadas por lá. Claro, sem falar da nossa, hum, amada locadora, onde a gente podia alugar os nossos filmes e ver e rever quantas vezes a gente quisesse. Era encher o balde de pipoca ou pegar aquela pizza e curtir um fim de semana na frente da TV, que era diversão garantida. Fazer aquela sessão de cinema em casa, sessão pipoca. E é nessa onda de nostalgia que a Intrinsca lançou uma coleção. Gente, coleção pipoquinha! É a coisa mais fofa. Eu não conhecia e quando eu conheci, eu me apaixonei. E eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. É a coleção de livros mais fofa e divertida do mundo. Quer ver? Quer ver? Ela pegou aqueles filmes De Volta pro Futuro, Eteu Extraterrestre e... Esqueceram de mim. Tirou das estantes da sua locadora e levou direto para a sua estante de livro. Não é a coisa mais fofa. É lindo, é divertido. São essas histórias que a gente conhece que estão aqui, ó, guardadinhas no nosso coração que agora você pode ter aí na sua estante. Dá uma olhada nas capas desses livros. Não é de morrer? A coleção foi desenhada, foi ilustrada pela Kim Smith. E ela ganha uma nova roupagem. Mas as histórias continuam muito fofas e divertidas. Eu tenho certeza que quem viu os ciúmes não vai se arrepender de ter um desses aí na sua estante. Dá uma olhada na belezura desses livros. Gente, a carinha do E.T. Olha que coisa mais fofa. Olha esse desenho. Dá pra acompanhar a história todinha. Ai, muita paixão. É muito fofinho mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa foi a nossa dica do E.T. de hoje. Valeu, E.T. Eu não sei não, hein, E.T. Você vindo aqui indicar um livro em que você aparece... Hum, espertinho. Hum, mas eu amei. Eu tenho certeza que a galera também de casa vai adorar. Então, gente, anota aí, hein. Coleção Pipoquinha. Os livros da Intrinsca. Mais fofos. Direto da locadora. Pra você. Música 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 Obrigado.